Rapaz, como é que pode, macho? Quer dizer que tu tá passando por isso Aí vai E aquelas fotos que tu postou aí Mas tu brincando no carnaval Aí foi Rapaz, eu sou esquecido Igual tu, tu acredita que eu também É danado pra não esquecer as contas As contas de casa pra não pagar Porque quem tem o costume de pagar é a Sara, né? É mesmo Pô, faz o seguinte Eu tô com o dinheiro pra me receber da Sara Não sei se a Sara recebeu o dinheiro esses dias, né? Que ela é pra receber esses dias Mas como teve o negócio do carnaval Aí acabou que os bancos físicos pegaram E deram um Retiveram um recesso, né? Pois é, eu vou ver com ela Porque se ela já tiver com o dinheiro Eu pego com ela, eu te entrego E tu resolve teu compromisso Aí quando tu receber, aí daqui a uma semana Do jeito que tu tá dizendo, tu me paga Dá certozinho Tu sabe que com a gente não tem negócio, não A gente não tem frescura, não Eu lhe ajudo, você me ajuda E todo mundo se ajuda É mesmo Não, isso é coisa que acontece Eu também sou meio desligado nessas coisas Não, esquente não É porque assim Eu emprestei o dinheiro pra Sara E ela disse que ia me pagar assim que recebesse Como ela já recebeu Eu espero que ela tenha recebido Aí dá certo, viu? Pode contar com o dinheiro que é certeza Tá valendo, valeu Pensava que era só eu Que era desligado nas coisas Mas vou ter que dar uma força pra esse bicho rei O preço do bicho rei sangue bom Gente boa demais Toda vez que eu precisei ele me ajuda Eu tenho que dar uma forcinha pra ele, né? Sara Que é? Hein, Sara? Tira uma dúvida Você já recebeu seu pagamento, não é? Depende Ué, depende de quê? Pra quê que você quer? É porque assim, ó Eu não te emprestei o dinheiro aquele dia Lembra? Aí você não falou que quando recebesse o dinheiro Me pagava? Sim De volta E tu tá... Será que tu não tem um pingo de vergonha na cara? Veja, tu tá me cobrando o dinheiro que tu me emprestou Que tu não... O certo não é tu emprestar Tu sabe que o certo é tu me dar Porque eu comprei Porque eu peguei esse dinheiro contigo Pra comprar as coisas que pra tu mesmo, né? Que as tuas cuecas estavam mais... Mas é durado do que nunca senti eu dei Mas você não falou que me devolveu o dinheiro depois Aí agora tu tá cobrando o dinheiro que eu usei Pra me comprar umas cuecas pra tu Não foi só umas cuecas pra mim também, não, Sara Falta de vergonha na cara Vieira cria vergonha, Vieira Mas mesmo assim, Sara Tu me cobrando... Tu me cobrando cem reais de cueca Eu comprei pra tu mesmo Tu não tem vergonha nessa tua cara, não Deixa eu explicar primeiro, mano Sara, é o seguinte É porque é assim, eu não te prestou dinheiro aquele dia Tu não disse que quando receber, você ia me pagar? Então, com certeza você já recebeu Você tá falando isso Recebi, não disse que eu recebi Aí, pois pronto Agora é o seguinte É porque o Marcelino Tem o Marcelino? Ah É porque o Marcelino, né? Vi mesmo umas fotos dele ostentando, né? No carnaval, tá podendo Pois é, o pobre rei do Marcelino Pobre rei? A conta de energia dele tá atrasada Ele queria ser pobre rei Atrasou E o que que tem a ver com isso? E tem duas contas Na terceira eles cortam E o que que tem a ver com isso? Que corte Aí ele tá me pediu Emprestar dos cem reais Que era pra poder pegar E pagar a conta mais dele Pois se for depender de você Pra dar o dinheiro Pra ele pagar a conta de energia Que ele tava ostentando Que o dinheiro na qual ele pegou Em vez de ter pagado as contas dele Ele tava ostentando no carnaval Ele vai ficar sem energia E é bem feito Deixa eu ser ruim de jogo, Sara Dou não Dou não Se fosse pra outra coisa Eu até lhe daria Mas pra você Dá pra mim Que tava ostentando Bebendo Curtindo em carnaval Agora quando chega em casa Que o carnaval Nem sequer passou direito É porque Já tá pedindo dinheiro Emprestado Mas ele não fez por querer não É porque Não, Vieira Imagina Ele é um santo Ele não fez por querer não Ele foi Foi uma pessoa que pegou Obrigou ele E levou ele pro carnaval Pra ele puxar Ele tava sofrendo Tanto bicho Lá É igual aqui em casa Quando ele recebe o dinheiro dele Ele entrega pra mulher Ele paga as contas Do mesmo jeito que eu faço com você E aí Ele pegou E a mulher dele pegou E não tinha pagado as contas Eu não tenho nada a ver Com contas de ninguém não Meu avô Eu tenho a ver com as minhas contas E agora como é que fica? Com as minhas contas Eu tenho tudo a ver Agora com as contas dos outros Quem tem que ter Seu os puros pra pagar Era só o que me faltava mesmo Se vai sair pra ostentar Pra curtir por aí Eu é que tenho que mancar as contas de casa Ah Pra abaixar daí Criar vergonha na cara Que é o melhor que faz Rapaz Eu não vou sustentar vagabundo não Agora deu ruim viu Com o que acha É que o rapaz Vai pagar as contas dele Tava dependendo de mim E pior que eu dei a garantia De que ia dar certo Pô meu Deus do céu Agora eu tô sem Tô sem palavras Pra me pegar e falar pra ele Pô meu Deus Ele contando com esse dinheiro Pra resolver as continhas dele E eu contando com a Sara Pra poder resolver esse negócio E agora com o dia Acha que nós vamos resolver isso Pô meu pai Pô mas com a Sara É muito ruim de jogo Só pensa nela Não pensa nos outros Tem nada não Tem nada não É o jeito que tem Eu dizer pra ele Que ela ainda não recebeu o dinheiro É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer